Salve, salve família! Rafael LP começando mais um vídeo novo aqui no canal, demorou? Bom rapaziada, no vídeo de hoje mano, como você já deve ter visto aí, o que eu vou estar fazendo? Vou estar fazendo um grafite no ar da frente da minha bike, demorou? Então família, aí vocês me perguntam, qual que vai ser a cor do grafite? A cor do canudo aqui, demorou? Eu consegui achar a cor desse canudo, não consegui achar a cor do quadro mano, porque essa cor aqui é muito difícil de achar Muita gente me pergunta, qual que é essa cor aqui, eu não sei te falar, tá ligado? Porque, sei lá que pintura que é essa daí, é a Rupi que fez e não sei qual que é a tonalidade desse azul Bom, é o seguinte família, comprei a tinta já mano, no caso vai ser essa Vai ser essa aqui, demorou? E vou falar uma coisa pra vocês mano, pra gente estar grafitando o aro, a gente vai ter que tirar o pneu daqui Vai ter que tirar a roda daqui, tirar o pneu daqui, tirar os canudinhos e fazer o formato do nosso grafite aí que eu tô em mente, tá ligado? Com fita isolante, fita crepe na verdade, demorou? Então família, a gente vai desmontar tudo ela aqui, vai desmontar o aro, vai tirar esses canudinhos aqui E assim que a gente terminar de tirar os canudinhos, tirar o aro e tirar o que tem que tirar aí, a gente volta com vocês, demorou? Só que é o seguinte família, já vou falando pra vocês aí, quem gostar do jeito que vai ficar o aro, já deixa seu likezão aí E pra você que for novo aqui no canal, mano, já se inscreva pra não perder nenhum conteúdo que eu lançar, tanto com ela e tanto com ela, demorou? Então vamos meter a marcha pros trampos Bom família, já tá toda depenada o aro da frente da minha bike, demorou? E é o seguinte família, peguei a fita aqui pra nós desenhar, que a gente vai começar o desenho agora de como que vai ficar o grafite, demorou? E é o seguinte rapa, eu vou tentar, mano, fazer, sem tirar isso daqui, mano, porque pra tirar e colocar todos os canudinhos de novo, vai dar mó trampo Vou tentar fazer o desenho, tá ligado? No aro e pintar tudo certinho com os canudos aqui, demorou? Então rapa, vamos meter marcha, vamos pegar tesoura aqui, né, vai cortar tudo certinho aqui E como vai dar um pouco de trampo, e só vou mostrar pra vocês como que vai ficar o desenho no final do vídeo Eu, assim que eu terminar de fazer o desenho aqui, tudo certinho, eu volto com vocês Demorou rapa? Então vamos meter marcha pros trampos Aí família, tivemos que tirar os canudinhos, mano, porque senão vai ficar muito azul E também vai dificultar um pouco na hora de pintar ela, demorou? E já colocamos já, mano, as fitas Já deixamos no jeito já pra pintar, mano, só falta pintar agora e ver como é que vai ficar Os parceiros aí ajudou a dar um salvinho aí? Os parceiros veio aí pra dar uma força E... hã? Mas vai parar e vai dar zoom de novo Ah, mano Ih, caralho Então é isso, família Vamos meter marcha agora pra tinta e ver como é que vai ficar esse grafite nosso Demorou? Marcha Aí rapaziada Tá pronto agora pra dar uma primeira mão de tinta aqui nela, demorou? A gente teve que dar uma lixadinha, mano, só pra tirar um pouco do brilho da tinta, tá ligado? Pra ver se gruda um pouco mais a tinta Então vamos meter marcha agora e ver como é que vai ficar Vamos lá Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Cheiro doce mano, cheiro maior doce do spray Aí rapaziada, dei uma primeira mão de tinta, demorou, tá bem fraquinho ainda Porque tem que dar umas par de mão, porque senão o bagulho fica da hora Aí ó, olha o jeito que já tá ficando Aí imagina isso ó, o azulzinho aqui e o preto aqui Nossa, o bagulho é malai Então vamos esperar secar um pouco lá E daqui a pouco a gente volta com vocês aí pra segunda mão, demorou? Marcha filho Galera, segunda parte, vai pra segunda Já tá gravando já, segunda mão hein Segunda mão, vamos mandar a segunda mão e ver como é que vai ficar É, eu acho que vai ficar bom Rapaz Carai rapaziada Mano, o grafite ó, tipo o modelo que a gente fez aqui mano Vai ficar chave, vocês não tão vendo muito bem aí porque tá tudo pintado aqui É, tá com a fita também É, então, a hora que nós esquece, a hora que nós tirar as fitas aqui vocês vão ver como é que vai ficar a família Vai ficar chave mano Esquece Esquece, igual o de Miss Kevinho Esquece, filho Tudo azul, o céu É pó né Vira um pássaro Vira um pássaro, hein Um pássaro, não cheirar isso Então por isso a marca sua pega folhinha assim Esquece Esquece Só dá uma liga aqui ó, calma aí Pra mostrar como é que ficou a segunda mão Carro faz Bala, baleia, tira O grafite de cara Grafite, grafite, grafite E aí Gustavo Para de gravar minha cara Aí depois Aí depois você dá um puta de um zoom Opa Muçulmano Aí rapaziada É o seguinte Finalizamos a pintura já Demorou? E agora mano Chegou a grande hora de ver como é que ficou Esse desenho que a gente fez E isso ficou da hora, né mano? Olha aí Rapaziada é o seguinte Vai começar tirando Essas fitas aqui ó Já vai ver como é que ficou Tem que tirar e tomar com cuidado Pra não rasgar tudo Já mudou mais Já mudou mais Bom Já deram pra ter uma noção né família Olha como é que vai ficar Te dá um Dá um Um zoom Bom rapaz Vai ficar mais ou menos assim Vai ficar no mel É no mel né Tô ansioso pra ver Carmelho Cabelo do cabelo mineiro De mandrake Aí rapaz Esquece meu filho Se você já Já tem uma noção de como que tá ficando aí Rapaziada Já vai deixando seu lindo like aí no vídeo Demorou? E pra quem é novo aqui no canal Já se inscreva aí Nossa Na câmera pode ficar da cor da roupa Esquece Já tem Tantas Nossa Imagina aí não passou fita Ah Ah tá Nossa Fiz assim também Falei nossa Não é Capitão não dou bem não Nossa Cachado Nossa Nossa Isso é louco Como é que é Que tá bem Nossa Imagina rodando Filho dos carneiros mineiros Só marcha Só marcha Só marcha Em cima de uma Nossa Carma aí rapaziada Esquece Só põe tudo O bagulho tá difícil de tirar aqui Você parece o Simon Simon O que que é Simon? Dá meus esquilos Você nunca assistiu Alvinho dos esquilos? Mas dá pra pausar Alvinho dos esquilos Golzinho Aquele azulzinho lá Tá ligado Que aquele azulzinho né Ele é marrom Rapaziada Tá na hora de dar um nome pra essa Rupi né Que é só Alvinho dos esquilos Mostra aí mesmo né mano Deixa nos comentários Não pera calma Tá azul Azul Smurf dance Ah não O nome da minha bike Smurfette Smurfette Ah vai ser a segunda Vai ser a segunda Smurfette então aqui Não vai ser a primeira Porque eu não gosto de Smurfette Ah então vai ser a primeira Ah então o senhor vai ser Eu acho que eu vou colocar É isso que eu vou jogar Ah ó Já é Mano muita gente Pede tutorial aí de como De como Fazer Grafite 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 no Arma Eu não dei muita ideia Tá ligado Muito Eu não falei muito Sobre como Fazer Mas é mais ou menos Isso daí que eu tava fazendo No decorrer do vídeo Tá ligado família É tipo você coloca a fita Do jeito que você quer Do jeito que você quer Nossa Ah não é isso Ah vai ficar chave Vai ficar chave Chama lá Tem vários estilos De grafitar o arma Mano tem vários estilos Família Se vocês pesquisarem Na internet aí Vocês vão achar Tem o quadradinho Tem o transdado Tem tipo que é Metade de uma cor Metade de outra Que é meia lua que fala Por exemplo Metade azul Metade preto Tem o palito de dente Fazer Pra ficar melhor aqui Mano eu vou tirar tudo Todas essas fitas aqui E assim que vai terminar tudo E finalizar o arma Aqui A gente volta com vocês Demorou? Então Marcha pros trampos Opa Nossa Aí Caramba Os caras até Rui meu Aí família Ficou pronto o arma Demorou A gente já tirou Já tirei todas as fitas já Os moelos aí Ajudou nós Tá bala Tá bala Que que vocês Que que vocês me falam Sobre o jeito que ficou o arma Ô você tá parecendo um muçulmano mano Aquele joguinho lá de muçulmano lá Tá parecendo uns bandido mano Os bandido mano E aí Foi da hora Foi da hora Ficou da hora Mas eu gosto dele mais parado Eu gosto dele parado Ah parado Andando não fica Porque não aparece muito bem né O desenho né Fica mais chave É então E aí Ficou bom? Ficou bom? Ficou bom? Ficou bom o ar ou não? Não tá aparecendo a hora né Não Ficou bom? Parado Ficou bom Ah eu também acho que ficou bom Ficou né Ficou né Ficou chave Então 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 é isso rapaziada Vou mostrar pra vocês agora Como que ficou o aro Demorou? E assim Eu já mostrando pra vocês Eu já vou colocar na Rupi lá E eu vou dar uma voltinha Pra ver Como é que ficou Demorou? Então Esse daqui mano É o novo aro da Rupi Vai segurando Mano Olha isso aqui família Mano Ficou chave demais rapaz Olha isso Cê engraçadão hein mano Ele dá risada E a risada dele não sai mano Aí família Esse aqui ó Dá uma girada pra nós Aqui ó Mano Olha no vídeo parça Tá chave Ficou parecendo Tá gorda onde Ficou Sério Que louco mano Aí ó Nem vou colocar mais os canudos né Não Deixa sem Deixa sem né mano Eu ainda Vou até tirar os de trás né mano Falei Tirar até os de trás Tirar os canudos Ficou da cor do canudo É então Ficou da cor do canudo Uma coisa mano Nossa Esse bagulho Ficou bala hein mano Demais Então rapaziada Agora nós vamos pra montagem Vamos colocar o A câmera e o aro A câmera e o pneu E mandar De volta pra Rupi Demorou? Aí rapaziada Já tá mexendo Fala aí Rafa Aí ó Aí ó Já tá tirando os canudos lá já Ele manita o Gustavo Né Gustavo Ah Fala aí Pablito Não vai ficar mais Gringa Não vai ficar com Não vai mais ser gringa Não vai mais ser gringa Vai ser agora Brasileira Vai ser agora Oita porra Calma aí Deixa eu ir do outro lado Que tem mais iluminação Cara Aí Não aperta ainda Só Eu nem coloquei ainda Sai fora Lá fora É louco Ih Fiz louco Ó Tá tirando É Roda aí Só roda Luz é Aí cê malou Ó Vê Luz é Isso é malou demais Tá aparecendo aqui Ah Malou Agora vai os grauzinhos Aí rapa Esquece hein mano Puta Olha isso aqui Mano Nossa Nossa bro E aí Tá difícil de tirar aí Outro lado Lá tá Mano Já era E aí rapa Que que vocês acharam Vai deixando seus comentários Aí no vídeo E já deixa seu likezão Se você gostar Morou E pra você que for novo Aqui no canal Já dá uma atenção aí Se inscreva E ativa o sino Do YouTube Tá ligado Pra vocês Receber todos os conteúdos Que nós lançar É louco mano Se bater 20 mil likes A gente vai pitar O óleo de rosa Rafael O que? A gente vai pitar O óleo de rosa Mas quanto? Bater 20 mil likes Nossa Aí familiar Vamos valer Vamos valer nessa meta É né mano Vamos valer nessa meta aí Você é doido Fica bailando 20 mil 20 mil likes rapaziada 20 mil likes Nossa Pessoa Eu acho que não vai dar não 20 mil likes rapaziada Eu pinto Os dois aros Da minha bike de rosa Uuuu Minu Agora 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 20 mil likes Agora o seu quadro Na lixadeira Não Não Rapaziada 20 mil likes Eu pinto Os dois aros De rosa mano E vai ser Aquele rosa Choque 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 Que vai ter que ficar Dois meses Para ficar Para ficar Pelo dos carneiros Mesmo Se vocês Se vocês Bater mano Essa meta aí Já estão ligados O que que eu vou fazer Com dois meses Com dois meses Demorou, rapaziada? Vou deixar o like lá só pra ver isso. Vou deixar o like lá só pra ver isso. Os caras vão deixar o like só pra ver isso. Dois meses, dois meses. Dois, família. No máximo uma semana. Agora nós vamos terminar aqui os trampos e vamos mandar um grauzinho pra ver como é que vai ficar. Demorou? Vamos lá, seu filho. Família, dá uma liga, mano. Olha o jeito que o bagulho ficou montado. Ficou muito louco, mano. Manda um grauzinho lá pra nós, velho, Rafael. Eu acompanho? Ficou parado? Acompanha? Vai então, peraí. Vai, manda mais um grauzinho. Vem aqui subindo aqui. Ô, caralho. Eu dei gravação. Ó, mandando pra lá, porque o sol... Vai. Calma aí. Vai. Tá gravando. Eita, cheiro de pão, mano. Tá porra. Ó, parece que tá rodando mais, mano. É, deu 10 cavalos da mãe, né, caralho. Vai. Deixa eu vir pro outro lado aqui, que eu só vou pegar a mãe. Vai. Nossa. Ó, foi o caralho. Nossa, cê é louco. Vai, manda, manda um grauzinho, vai. Vai, mano. Tá mó chave girando. Tá mó chave mesmo, mano. Você falou, você falou que... Ó, eu pensei que nem ia ficar da hora. Ficou, mano? Ó, grava esse quebrão, mandando. Vai. Já era. Já grava pro Insta. Vai. Cuida, cuida, Gustavo. Uxê. Cuidado, louco. Vai, gordinho. Um grau, um grau, gordinho. Caralho, vai. Eu não vou conseguir acompanhar. Vai, vai. Pera aí. Vai, vai. Vai. Dá o ar já, filho. Cuida aí, não fica na minha frente não, caralho. Toma. Nuzê. Só não fiz a lata. Um salvinho, um salvinho. Aí, toma. Toma, mano. Nossa, é de dor, filho. Vamos lá, filha. Faz aí. Fala. Cê é louco. É antiga. Nossa, essa rua aqui é antiga, mano. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vai. Olha isso aqui, família. Nu, Zé. Pega. Isso aqui é ele no som ali pra eu mostrar melhor. Ali, ó. Nu. Cê é doido, rapaz. Ficou muito chave, mano. Chave, né, família? Nossa. Aí, rapa. Dá um liga aqui. Se vocês gostaram desse vídeo aí, mano, deixa seu like. Se vocês gostaram do que eu fiz aí no aro da frente da Rupi. Já deixa seu likezão, que ele vem aqui no ação aqui. Peraí. Peraí, a gente tá cansado. Muito grau, cara. Muito grau. Então é isso, família. Já vai deixando seu lindo like aí. E se inscreva no canal, você mesmo que é novo. Demorou? Então, tamo junto. Vou ficando por aqui, Rafael e P. Mais chave do YouTube. Fui. Obrigado.